Oi pessoal, aqui é a Gabriela, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal No vídeo de hoje eu vou compartilhar alguns detalhes, alguns itens do enxoval do Timóteo com vocês Eu acredito que quem tá nessa saga aí de maternidade, de gestação, assim como eu, tá super por dentro das coisas Indo atrás de vídeo, buscando dicas, então eu acredito que as dicas, né, os itens que eu comprei aqui Que tem um custo-benefício bom, que são de uma qualidade boa, podem te ajudar, podem te dar algum insight aí Na sua jornada também de montar o enxoval do seu bebezinho Mas antes de começar a mostrar os itens, já se inscreve aqui no canal pra você não perder nenhum dos próximos vídeos Esse não é um canal sobre maternidade, mas a maternidade faz parte da minha vida agora E por isso eu achei interessante compartilhar esses itens com você Lembra de dar um like nesse vídeo, porque não é um tipo de vídeo comum aqui do canal Então a tendência é que as visualizações vão lá pra baixo Mas compartilha com uma amiga que tá grávida, que se interessa por esse mundo de maternidade Que tá planejando aí ter um bebê, isso é muito importante Pra que vez ou outra eu traga esse tipo de conteúdo aqui no canal Antes de começar a mostrar os itens, eu quero fazer algumas considerações Quando você tá montando o enxoval, eu aprendi aí nessas semanas, né, nesses meses de gestação Eu tô com 32 semanas, agora eu aprendi que varia, né Então me pediram a lista do enxoval do Timóteo lá pelo Instagram E disseram compartilha comigo, compartilha as quantidades E gente, eu quis gravar esse vídeo porque eu acredito que não adianta Eu simplesmente jogar uma lista de enxoval pra vocês Sem explicar o pensamento por trás dessa lista Então você precisa considerar algumas coisas aí Quando você estiver montando o enxoval do seu bebê A primeira coisa delas é o clima Que com certeza você já deve ter ouvido muita gente falar disso Você precisa considerar quando o seu bebê vai nascer E qual é o clima da sua cidade nesse período Eu morava em Fortaleza Fortaleza só tem um clima Então todos os bebês, você pode deixar o bebê ali de fralda descartável O dia inteiro que tá tudo bem Aqui no Rio Grande do Sul são outros 500 O verão é muito quente, mas o Timóteo vai nascer no inverno, em agosto Então vai tá frio Eu moro numa cidade fria O Rio Grande do Sul já é frio E eu moro numa cidade muito fria do Rio Grande do Sul Que é Caxias do Sul Aqui é Serra Então eu precisei levar em consideração tudo isso Enquanto eu tava comprando os itens Eu digo isso porque eu vi o vídeo de muita gente E as pessoas diziam assim Compra bora de manga curta Gente, pra que que eu vou usar bora de manga curta Na temperatura que tá fazendo aqui E que vai fazer em agosto, né? Então você vai ter que ir adaptando A segunda coisa que eu posso deixar de dica pra você Apesar de ser mãe de primeira viagem Mas tem me ajudado muito nesse processo É considerar a rotina A minha rotina, né? Eu considerei a minha rotina O estilo de vida que eu levo dentro da minha casa com o meu marido Por que que isso é importante? Porque isso vai ditar como você vai fazer as coisas E isso vai impactar no que você vai comprar Ou no que você não vai comprar Então você vai ter ajuda Assim que você tiver o bebê Vai ter gente, sei lá, pra cuidar da roupa Vai ter gente pra te ajudar a fazer comida Como é que vai ser isso? Seu marido vai ficar quanto tempo em casa com você? Ele vai ter algum tipo de licença? Ele vai poder ficar, né? Ter um horário flexível? Trabalhar de home office de repente? Pra poder te dar um suporte? Pra poder te dar um apoio? Isso tudo vai influenciar também Em algumas coisas que você vai comprar, né? Seu marido vai poder te ajudar ali na hora da amamentação? Vai poder fazer uma coisa pra você? Vai poder estar ali? Sua mãe vai te ajudar? Aqui em casa, como é que vai ser? O Pedro vai ficar aqui em casa comigo Ele trabalha de home office Mas ele deve tirar uns dias aí de folga Eu também, obviamente, vou precisar tirar uns dias de folga Eu sou autônoma, então vou precisar criar essa folga Minha mãe não vai vir pra cá Minha mãe só vai vir em novembro Que é quando vai estar mais quente E provavelmente a gente vai ter ajuda de algum familiar ou outro Mas alguma coisa mais pontual A priori vai ser eu e o Pedro Então considere a sua rotina no momento em que o bebê nascer Como é que vai funcionar a casa de vocês Como é que funciona e como é que vocês pensam que vai funcionar E uma última coisa Você precisa considerar as suas escolhas Junto com as do seu marido, né? Então, muita gente diz Que faz isso, dá mamadeira, não dá mamadeira Dá chupeta, não dá chupeta Compre isso, não compra aquilo Deixa o menino dormindo no quarto de vocês Não deixa o menino dormindo no quarto de vocês Tudo isso, gente São escolhas que você precisa fazer junto com o seu marido Então, por mais que você seja mãe de primeira viagem como eu E que as pessoas digam assim Ah, você não sabe de nada Você tá colocando, por exemplo, o berço aqui no quarto Que a gente botou o berço no quarto E ele nem passa pela porta Então, o berço não vai ficar no nosso quarto Vai ficar no quarto do bebê Muita gente diz que Ah, iludida, não vai dar certo e tal Mas essa foi uma decisão minha Baseada nas escolhas que eu fiz com o meu marido Então, pra você manter a paz na sua casa Tenha uma conversa com o seu marido sobre essas preferências Olha, eu queria dar isso Eu queria dar aquilo Eu queria fazer isso Eu não queria fazer aquilo Isso é muito importante Porque é interessante que você e seu marido Estejam alinhados quanto a essas decisões Porque imagina você ali teve um menino Aí você tá num período de fragilidade Você tá no puerpério Suas emoções estão muito loucas E você ainda vai ter que ficar discutindo Ah, mas eu queria fazer isso Ah, mas eu queria fazer aquilo Então, decidam antes Mesmo que vocês precisem mudar Alguma coisa que vocês já decidiram Pelo menos vocês estão decidindo Baseado no que vocês querem No que vocês acreditam Que vai ser melhor pra família de vocês E não baseado no que as pessoas dizem Ou disseram pra você Claro que você pode pegar a opinião De gente que já tem filho Você pode pegar a opinião do pediatra Da obstetra Claro, isso é muito bom Se informem Vocês precisam de informação Mas, né Tenham ali algumas decisões já tomadas entre vocês Falei tudo isso Antes de mostrar as peças do enxaval Pode parecer que isso não influencia em nada As coisas práticas que eu vou mostrar Mas influencia muito Considere aí essas coisas Então vamos lá começar Vou mostrar aqui alguns itens maiores Depois eu vou pros menores E por último eu mostro os móveis Que a gente comprou Que não foram tantos Primeira coisa que a gente comprou A gente ganhou de presente De uma seguidora muito querida Foi esse Ninho Redutor A gente comprou lá na Shopee Ele é meio molinho, sabe? Ele não é super duro Mas a gente achou a qualidade bem boa E pelo preço achamos ótimo Ele tem essas alcinhas aqui Pra você carregar E aí ele fecha aqui embaixo Então você Até quando o bebê der uma passadinha Você pode ir ajustando Compramos no cinza Não definimos tema de quarto Paleta Mas no final das contas Tudo ficou cinza E em tons terrosos Com algumas coisinhas azuis Tipo esse ursinho Aí a gente comprou Esse Ninho Redutor E também a almofada De amamentação Que 100% das mães Me disseram que é muito útil Que primeiro você usa Depois você usa Bota o bebê aqui Pra ficar assim, né? Paradinho Você pode fazer tummy time Com o bebê, né? Com a almofada E esses dois itens A gente comprou na Shopee E se eu não me engano Foi assim, R$79,90 Foi muito bom o preço Muito bom mesmo Tem marcas mais caras Mais famosas Tipo a Yogi Baby Mas aí o que cabia No nosso orçamento Era isso aqui E estamos muito felizes Aqui com esses itens Eu vou deixar o link De tudo aqui embaixo Tudo que eu tiver link Eu vou deixar aqui embaixo Pra vocês Como eu disse A gente comprou na Shopee Tem gente que diz Que é bom usar Ninho Redutor Tem gente que diz Que não é A gente vai tentar fazer tudo Com a maior segurança possível, né? Porque o bebê Ele não consegue se mexer Então ele tem risco De sufocamento Então tudo isso aí A gente tem que observar Certinho Mas é uma coisa Que a gente acredita Que vai usar Nos primeiros meses Até pro bebê dormir Quando ele não estiver Dormindo no quarto Quando ele estiver Fazendo alguma soneca Então vai ser dessa forma Que a gente pretende fazer Aqui em casa E aí Um outro item Que eu tava super ansiosa Pra comprar Gente, antes de engravidar Eu já queria Algumas coisas Dessa marca Que é a Casa Beterraba É uma marca Que eu amo Eu gosto muito das cores Eu gosto muito do trabalho deles Que tem uma cara Assim muito artesanal E por isso Nós compramos A nossa bolsa de passeio Essa não é a bolsa De levar pra maternidade É a bolsa de passeio Nós compramos lá Na Casa Beterraba Eu amei demais O trabalho, gente É assim Impecável Impecável mesmo Essa aqui É uma M Do modelo Eu esqueci Mas eu vou deixar Aqui embaixo também Ela não é muito grande Definitivamente Ela não é muito grande Aqui ela pode Estar parecendo grandona Mas ela não é grande Mas O que que acontece Eu quero me habituar Desde o início A sair com pouca coisa Eu digo sair assim Ir pra um médico Ir pra igreja De manhã Ir pra algum lugar Mais rapidinho Então eu quero me habituar Pra sair com pouca coisa Eu digo isso Porque muita gente Quando viu o tamanho Dessa bolsa Disse assim Meu Deus Não vai caber nada Eu fiquei muito na dúvida Se eu comprava essa Ou uma maior Mas sinceramente Eu queria uma bolsa pequena Eu não queria sair Com um monte de coisa Eu não queria me habituar Desde o início A sair com um monte de coisa Desnecessária Né Então Eu comprei essa daqui E assim que chegou Eu coloquei As principais coisas Né Que eu pretendo carregar Ver algumas dicas e vídeos Do que levar na bolsa de passeio Coloquei E deu tudo aqui, gente Então Se você quer uma bolsa Mais compacta Né Se você não quer levar Tanta coisa É a sua escolha Essa bolsa aqui Ela tem essa estampa Listrada por dentro Que eu amei demais Não tem nenhum compartimento Aqui dentro Aí ela tem esses dois Bolsinhos aqui Do lado E tem um bolsão Maior Então, gente Eu já coloquei, né Trocador Fralda Coeiro Fralda de pano Um monte de coisa Aqui dentro E deu certo E aqui eu pretendo Colocar documentos Carteirinha do bebê De vacinação Esse tipo de coisa Então eu amei essa bolsa Foi uma das melhores compras Que eu fiz nesse enxaval E aí uma outra coisa Da nossa lista Era um trocador portátil Eu vi muita gente dizendo Que é muito bom Porque você não sabe Se em todo canto Que você vai Vai ter um lugar Apropriado Pra você trocar o bebê Um lugar assim Higiênico, né Pra você usar Então eu comprei Esse trocador aqui Que é pequenininho também Porque a gente queria A bolsa pequena, né Então ele é cinza Na verdade O Timóteo ganhou De presente De uma seguidora Muito querida Ele tem bolsinhos aqui E ele é plastificado Compramos na Amazon E aí vou deixar O link pra vocês Gostamos demais Desse trocador Mas aí a gente ganhou Outro, né Deixa eu mostrar aqui Outro item Pra vocês A gente ganhou Uma bolsa bem grande Já estava nos nossos planos Ter uma bolsa maior Mas não pra sair No dia a dia Mas de repente A gente vai passar O dia inteiro Lá nos meus sogros A gente vai fazer Um bate e volta Em alguma cidade Então aí a gente vai Precisar sim De uma bolsa maior E aí graças a Deus A gente ganhou Essa bolsa aqui Da Natura A gente ganhou De uma tia do Pedro Ela é muito grande E eu achei ela Muito bonita Aí essa aqui sim É enorme Tem um, dois, três bolsos Tem um bolso aqui atrás Ela tem muitas divisórias Dentro E se eu não me engano Você consegue comprar Essa bolsa Com os itens da Natura Dentro, né Então é bem interessante Mesmo Ó Ela é impermeável Ela tem bolso interno É uma bolsa, gente Gigante Então se você está Procurando aí Uma bolsa Para rolês Mais longos, né Essa aqui pode ser Uma boa escolha Eu gostei muito E ela vem Com um trocador Então como ela é maior Ela tem um trocador Maior também E aí a gente pode Usar, né Quando a gente for Para esses rolês Aí mais demorados E aí você pode Estar se perguntando Gabi E bolsa de maternidade Aqueles kits De bolsa Com bolsinha de higiene Necessaire de higiene Mochila Bolsa de lado Para levar Para a maternidade Nós não compramos, gente Nós não compramos A gente não viu sentido nisso O que eu queria mesmo Era a bolsa Da casa beterraba E futuramente Uma bolsa maior Para esses rolês Mais longos Como eu disse Mas a gente já ganhou A gente não pretende Levar a bolsa Personalizada Para a maternidade Na verdade O que eu vou levar É isso aqui, ó A minha malinha de mão Né Uma mala que a gente já tem Uma mala que a gente Já tem aqui em casa É essa bolsa Que a gente vai levar Para a maternidade É de rodinha Mais tranquilo Não vai ser mais uma bolsa Que a gente não vai usar Então a gente optou Por não comprar Bolsa específica De maternidade E aí Seguindo Um outro item É um trocador De cômoda Né Um trocador Para você Colocar aí na sua cômoda Em algum lugar Para ficar mais confortável De trocar o bebê A gente vai deixar aqui Nessa cômoda A gente comprou ele Na Shopee Ele é lindo Lindo Vem com essa capa Impermeável Tem uma almofadinha Aqui Bem gostosinha Para o bebê Nós amamos As cores A gente amou tudo Nesse trocador De cômoda Não é o portátil Então ele vai ficar aqui E me disseram Que é um item muito bom Principalmente para colocar Na cômoda Porque você não precisa Ficar se abaixando Para trocar o bebê Já que principalmente No começo A gente vai precisar Trocar o bebê Várias e várias vezes Eu vou deixar o link Desse trocador Aqui embaixo Ele é lá da Shopee Eu tinha visto uns Que eram 150 200 reais Esse aqui foi 65 Se eu não me engano Frete grátis E nós amamos a qualidade E achamos ele lindo demais Ainda nessa parte aí De trocas A gente comprou Um kit higiene Mas deixa eu dar o bisu Aqui do kit higiene Para vocês Eu estava em dúvida Se eu comprava Um de plástico Ou um de porcelana Mas os de porcelana São mais caros E muita gente Diz que fazia barulho De noite Quando você ia trocar O bebê E aí me deram A dica de comprar Um de MDF Eu comprei esse aqui Na Shopee E foi assim Eu comprei Essa bandejinha E esses dois potinhos Dois não Na verdade são três O outro está bem ali Mas são potinhos Iguais a esses aqui Comprei na Shopee E essa bandejinha Foi 12 reais Aí eu queria Uma molheira De porcelana Porque de plástico Eu fiquei com medo De tudo bem Que os plásticos Hoje em dia São sem BPA Aquela substância tóxica Mas aí Como a gente vai usar Água morna Para limpar o Timóteo Aí eu queria Uma molheira de porcelana Essa aqui foi 10 reais Na Shopee também E aí a gente comprou Uma garrafa térmica Essa garrafa térmica A gente comprou Na Amazon Foi 30 reais Então tudo saiu Por 50 e poucos reais E a gente gostou Bastante Do resultado Como eu disse A gente pretende Usar água morna E algodão Para usar Para limpar o Timóteo Principalmente Nos primeiros dias A gente comprou Esses algodões Quadradinhos Aqui Da Panvel Que é uma farmácia Aqui do sul Mas tem aquele Porque eu não vou Que eu não vou Andar com a garrafa térmica E com a molheira E com mil coisas Para poder usar Me disseram Ah leva um vidrinho Com água E tal Mas gente Frio Lembra do frio A água é muito gelada Então não vai ter como Eu levar uma garrafa térmica Eu não vou levar Uma garrafinha normal Com água Não A gente vai usar Lenço umedecido Quando estiver na rua Mesmo Em casa Que vai ser a maior Parte do tempo A gente vai usar Água morna E algodão E aí gente Uma coisa que 100% das mães Que eu vi vídeo Que eu pedi dica Me disse assim Que era muito bom Muito bom mesmo Eram essas fraldas De pano Então Essas fraldas aqui 70 por 70 A gente comprou Branquinha Mas tinha estampada Essa daqui É da marca Papi Baby Ela é Essa super luxo Com a bainha feita E de tecido duplo Porque eu não pretendo Fazer crochê Bordadinho Ao redor Eu queria uma coisa Que já viesse pronta E aí eu gostei muito Da qualidade dessa daqui A gente comprou um pacote Com cinco dessas Eu ainda vou lavar Ainda tá com a etiqueta A gente comprou um pacote Com cinco dessas A gente ganhou um outro pacote De outra marca Com cinco também E aí eu pretendo comprar Quem sabe Mais um Porque me disseram Que você usa isso aqui Para absolutamente tudo Então Confiei aí Porque muitas mães Disseram isso E pretendemos Usar bastante Essas fraldinhas E aí uma outra coisa Que nós compramos Foi toalhas Então essa daqui Eu comprei Na Shopee Na verdade foi presente Aí a gente Escolheu E compramos essa daqui Com esse tema De bichinho Gente eu achei A qualidade dessa toalha Excelente Ela é aquela toalha Fralda Aqui atrás É tecidinho de toalha E aqui dentro É um tecido Excelente de toalha Gente é sério Eu comprei na Shopee E eu acho Que foi assim 23 reais Com frete grátis Eu achei Maravilhosa Essa toalha Aqui O custo benefício Assim Incrível Foi daqueles itens Que eu fiquei pensando Nossa Que coisa boa E aí a gente Tem mais algumas toalhas Aqui Tem essa outra Que também é uma Toalha Fralda Esse tecido aqui Na verdade é todo De fralda Bem grosso Eu acho que ele é da marca Papi Baby Também É uma fralda Premium Então ela tem esse tecido Melhorzinho Mais encorpado É muito boa mesmo A gente tem uma outra fralda Nesse tecido Aqui Eu vou deixar o link Aqui no box De descrições A gente ganhou de presente Mas ela vende na Amazon E aí gente Só repassando as quantidades De fralda normal A gente quer 15 A gente tem 10 Queremos comprar mais 5 De toalha Tinha 3 Na nossa lista Mas a gente ganhou uma mais Então nós temos 4 Mas a nossa lista Tem 3 E aí Ainda nesses paninhos A gente comprou Coeiro Coeiro É um pano É um pano Gente Meio flaneladinho Que você pode também usar Para várias coisas Eles Olha como são bonitos Esse daqui também É da marca Papi Baby Também vende Na Amazon E eles são bons Pelo que eu vi Primeiro Para fazer charutinho Com o bebê É muito bom também Para você forrar Os lugares Que você vai colocar o bebê Para você colocar aqui No ombro Para botar o bebê Em cima de alguém Que chegou da rua Você pode usar isso aqui Ou uma fralda Mas o coeiro Você pode usar Até como uma mantinha Ele é fininho Então se você mora Num lugar mais quente Você pode usar Até como uma mantinha E ele é mais barato Que uma manta Um kit com três Coeiros desse aqui Eu acho que é uns 35, 37 reais Lá pela Amazon E nós temos seis Desse Eu ia comprar só três Mas teve muita gente Que disse que era Bastante útil Então compramos Ganhamos na verdade Dois pacotinhos Temos aí Temos aí seis Coeiros E aí Ainda na saga Dos paninhos Temos aqui Vários panos De boca Gente É difícil achar Um pano de boca Com a qualidade Assim né A maioria deles São mais Fininhos Mas eu acredito Que para limpar Ali o bebê Rapidinho É uma boa Nós temos Dez Eu acho Eu coloquei Dez Na minha lista E eu acho Que é isso mesmo Que nós temos Nós temos Dez Eu também tenho Essas toalhinhas Aqui Que a gente ganhou Toalhinha de mão Que também vai servir Para limpar o bebê Então nós temos Isso aí De pano de boca Tem gente que gosta Tem gente que não gosta Compramos né Para andar aí Botar na bolsinha Do bebê Porque o bebê Vomita muito Então compramos Para limpar o bebê E aí Ainda nesse universo Dos panos Nós compramos Um sling Que nada mais é Do que um pano Bem grande Para você enrolar O bebê E ele ficar Aconchegadinho 100% das mães Também me disseram Que isso aqui É excelente Eu acredito Que principalmente No inverno Para ele ficar Aconchegadinho Ali Vai ser ótimo Eu vou deixar Uma foto aqui Caso você nunca Tenha visto Um bebê Num sling Isso aqui É maravilhoso Me disseram Eu espero Que seja mesmo E foi baratinho Compramos na Amazon Foi uns 50 55 reais E aí Agora a gente vai Para a parte Das mantas Como aqui Vai estar bem frio Já está frio E vai estar bem frio Quando o Timóteo nascer A gente comprou Um saco De dormir O bebê Não pode dormir Eu vi que Causa risco Tem risco de sufocamento Não é bom Que ele durma Com um cobertor Então a gente Comprou esse saco De dormir Que ele fica Mais presinho Aqui dentro Então ele Parece ser bem Quentinho Mas a gente Talvez ainda Coloque ele Muito bem Agasalhado Aqui dentro Ele também É daquela marca Papi Baby E vende Na Amazon Aí a gente Tem uma manta Bem grossa Bem grossa mesmo Que eu não Recomendo que você Compre uma Desse jeito Se você morar Num canto Um pouquinho Mais quente Porque ela É bem grossa Mesmo Olha como ela é Então compramos Aqui Ganhamos essa Manta No chá de bebê A maternidade Inclusive Pede uma Manta Assim Bem grossa Para a gente Levar para o dia Lá na maternidade E aí temos Mantas Mais fininhas Também Olha Essa daqui É de tricô Só que ela É fininha Né Então temos Essa aqui Talvez se você Mora num lugar Mais quente Vale a pena Ter só o coelho Ou só essas Mantinhas Mais fininhas E ganhamos Uma terceira Junto com uma Roupinha Do Timóteo Essa daqui É um intermediário Na verdade Ela é fininha Também Ó Por dentro Ela é uma Malhazinha E por fora É tipo Um veludinho Então nós temos Três mantas E um saco de dormir E aí agora Vamos para a parte De higiene Que não fizemos Um grande estoque A gente fez um chá De bebê Em que a gente Ganhou fralda A gente ganhou Algumas coisas De higiene Mas não fizemos Aquele estoque Maior do mundo O que nós temos Aqui de início E aí vamos agora Rapidinho aqui Para a parte De higiene Que não tem muita coisa Eu nem posso dizer Quantidade para vocês Gente Porque a gente Não fez estoque De fralda A gente fez um chá De bebê Em que a gente Ganhou bastante fralda Mas não é uma coisa Que a gente está Se faltar A gente vai comprando À medida que o tempo For passando Não é uma coisa Que, né Ah, preciso colocar Uma quantidade acertada Aqui no enxoval Então de início O que a gente tem É fralda RN A gente comprou Essa da Huggies Dizem que é muito boa Essa natural care A gente vai levar Para a maternidade Temos aqui também Um pacote de fralda RN+, Que é uma intermediária Entre a RN e a P Essa daqui é da Pampers Premium Care Me disseram Que é excelente Também A gente pretende usar E aí O que mais Que a gente tem A gente comprou Esse algodão Aqui, como eu disse Da Panvel Esse algodão Quadradinho Mas dá para você Usar algodão Bolinha Algodão Normal também Depende aí Da sua adaptação Aí, ainda falando Nessa parte de higiene E nessa questão De trocas A gente tem aqui Uma pomada Da Bepantol Baby Essa é preventiva Mas a gente não Pretende usar Em todas as Todas as trocas Me disseram que não precisa Vou conversar com o pediatra Ainda A gente tem consulta Marcada para o começo De julho Aí eu vou perguntar Mas ganhamos essa aqui No chá de bebê Da Bepantol É uma marca que Eu gosto muito Então Pretendemos usar Essa aqui no começo A gente só tem mais uma Ali Que eu não sei muito bem Se ele vai se dar ou não Com ela Nem com essa daqui Mas a gente não fez estoque De nenhuma dessas coisas Porque a gente quer ir sentindo O bebê E aí a gente também tem aqui Esse sabonete Da cabeça aos pés Da Johnson Ele é próprio Para recém-nascido A gente vai levar Para a maternidade Não sabemos se vamos Dar banho lá Se não Mas é o sabonete Que a gente vai usar Nos primeiros dias Do bebê Lembrando que eu vou deixar Os links aqui no box Temos um kitzinho De escova e pente Esse aqui a gente ganhou No chá de bebê também Não sei nada sobre a marca É Neopan O nome da marca Mas a gente vai usar Esse aqui Que é o que a gente tem Temos também Um kitzinho manicure Do bebê Então tem uma lixinha Uma tesourinha E um cortador de unha Eu acho que eu vou me dar melhor Com o cortador de unha Porque é o que eu já uso Eu não gosto de tesourinha Mas tem aqui O kitzinho Esse aqui é da Kababy Não posso dizer Se é bom ou se é ruim Foi o que eu vi lá na Amazon E coloquei lá na nossa lixinha Mas acredito que seja bom Temos aqui um termômetro De banheira Também O termômetro Para o bebê A gente tem um normal Mas a gente pretende Comprar um infravermelho Também Para não precisar Tirar a roupinha dele No frio E o frio Também foi o motivo Da gente ter comprado Um termômetro de banheira Muita gente diz que é inútil Que você não vai usar Que é melhor usar A temperatura aqui Do antebraço Mas gente Essa questão de temperatura Fica muito subjetivo Quando você está Num friozão Então a gente preferiu Comprar um termômetro De banheira Principalmente porque é bem baratinho Acho que foi uns 20, 21 reais Então a gente preferiu Comprar Outra coisa que eu vi Muita gente recomendando Foi um aspirador nasal Principalmente Para os primeiros dias Imagina que você usa Isso aqui eternamente Esse aqui é da Buba E aí você coloca Isso aqui no narizinho Do bebê Isso aqui você bota na boca E tem um compartimento aqui Que não vai As coisas do bebê Para a sua boca Então pode ficar tranquilo Ele é da Buba Foi uns 20 reais A gente comprou Na Amazon também Aí uma coisa Que a gente não comprou Mas a gente ganhou E eu acredito Que vai ser bem útil É esse negocinho aqui Que alivia a dor Na hora da injeção Então quando o bebezinho For lá tomar vacina Você coloca isso aqui Num lugar E alivia a dor Eu já vi isso aqui Na Amazon também Mas a gente ganhou De uma amiga No nosso chá de bebê Aí o que a gente tem Para mais disso É cotonete Que a gente colocou Lá no kit de higiene Tem lenço umedecido Que a gente ganhou Alguns né Esse aqui é da Pampers Não sei se a gente Vai usar esse aqui Já quando ele é Recém-nascido Eu vi que tem alguns Da Mustela Que são mais caros Tem da Johnson também Que é próprio Para recém-nascido Vamos ver aí O que nós vamos levar Para a maternidade E aí de higiene Que a gente vai usar No primeiro momento É aquilo mesmo Eu tenho aqui Uma caixinha De coisas que a gente ganhou Que não vão ser usadas Num primeiro momento Então tem sabonete Em barra Tem vários aqui Que a gente ganhou De várias marcas A gente não vai usar No primeiro momento Porque a pele do bebê É muito sensível E também porque vai ser Mais fácil usar o líquido A gente tem aqui Colônia da Natura Mas que a gente também Não vai usar No começo Porque a pele do bebê É muito sensível A gente tem duas Colônias dessa aqui Então tem sabonete Em barra Da Natura Mas a gente só vai começar A usar depois Também tem Inclusive Shampoo E sabonete Deixa eu até tirar aqui Porque eu estou mostrando Só as caixas Tem aqui O sabonete Não O condicionador Ai gente É muito lindinho Eu amo esse cheiro Demais E também Tem o shampoo Mas no começo Eu vi que é melhor Usar só aquele sabonetinho Da cabeça aos pés Então não precisa De shampoo E condicionador Mas aqui está dizendo Que é desde o primeiro banho Mas pelo sim Pelo não A gente vai usar Só o sabonete De recém-nascido E quando Ele tiver mais cabelinho A gente começa a usar Shampoo E condicionador Eu acredito Que dessa parte De higiene Só falta a gente Comprar um hidratante Eu vi que pode ser bom Para a pelezinha Do bebê Principalmente no começo E principalmente no frio Uma coisa que a gente Tem aqui também Que eu esqueci de mostrar É esse olhinho De massagem Da Natura Mamãe Bebê Muito bom Fazer massagenzinha No bebê Que ele tem muitos gases E vai ser bom também Para essa questão Do inverno Para hidratar a pele dele Eu vou conversar ainda Com o pediatra Ver o que ele recomenda O que ele indica Mas a gente quer comprar Um hidratantezinho De recém-nascido também E aí Nessa parte de cuidados Uma outra coisa Que a gente ganhou Mas estava na nossa lista Para comprar Era uma bolsinha De sementes Dizem que é muito bom Para aliviar a cólica Do bebê Eu já ouvi de mãe Que não usou Não serviu para nada E já ouvi outras mães Que isso aqui Salvou a vida Do bebê Que estava com cólica Que precisava de algo Quentinho Para colocar ali Na barriguinha Então essa é uma bolsinha De sementes Muito lindinha Que a gente ganhou De uma amiga Mas você acha aí Na internet Eu vou procurar alguma E vou deixar o link Aqui embaixo E aí gente Com relação a coisas De banho A gente escolheu Comprar aquele balde Ofurozinho Na verdade Eu ainda vou testar O banho de chuveiro O Pedro não gosta Dessa ideia Mas muita gente Diz que é bem relaxante Para o bebê Mas caso a gente Não se adapte Ao banho De chuveiro A gente vai usar ali Um baldezinho A gente ainda não comprou Aqueles ofuro Mas é um balde É um balde mesmo E caso não dê certo A gente compra a banheira Mas a gente vai tentar Primeiro o balde Porque ele é menos Estrambolhudo E aí gente Partindo para a parte Das roupas O que foi que a gente fez Eu me baseei muito Estou com o computador aqui Por isso que eu estou olhando para cá Eu me baseei muito Na lista da Elisa Lanche Que ela fala Só de enxovar o de bebê De coisas de bebê No canal No YouTube dela E também no Instagram E também na lista Da Vanessa Lino Porque eu acho A Vanessa Lino prática Ela não é tão exagerada Mas vocês vão ver Que ainda tem bem menos Coisa na minha lista Do que na dela E também porque A filha dela Ela nasceu Aqui no Rio Grande do Sul Só que foi no canto Um pouquinho mais quente Que é Porto Alegre E nasceu no inverno Então me baseei no dela Porque como eu disse A maioria dos enxovais Que eu vi Por aqui pelo Brasil Não batem muito Com a minha realidade Quando o Timóteo nasceu Então o que foi Que a gente comprou Escolheu de roupa Deixa eu falar primeiro Das quantidades Lá no enxaval da Vanessa Lino Tinham Se eu não me engano Treze ou doze Conjuntos completos De roupas Para cada tamanho Então o conjunto de roupa É o que? Um macacão Um bode E uma calça Então esse seria Um conjunto de roupa Completo A Elisa Lange Fala de seis Né? Então eu fiz Um meio termo Disso Porque eu acho Treze muito Já estava enchendo Aqui a gaveta de roupa E era coisa demais E eu não queria coisa demais Né? Então o que foi que eu fiz? Eu coloquei aqui Algumas quantidades Baseado no que a gente Foi comprando Aí eu fui colocando Aqui as quantidades Muito provavelmente Eu vou ter que adaptar Isso aqui Mas eu levei em consideração De novo O clima da nossa cidade E também que a gente Não consegue lavar roupa Com frequência Porque a gente não tem Máquina de secar E aqui passa assim ó Dias e dias e dias Tudo cinza A neblina Cobrindo a humanidade E não seca roupa De jeito nenhum Então eu coloquei Uma quantidade um pouquinho maior Do que o que a Elisa Lange Por exemplo fala Então eu coloquei Oito bores RN Oito macacões RN Oito calças Talvez eu precise De um pouquinho mais disso Porque tem uma maternidade Aqui na minha cidade Que pede seis Então se a gente For pra maternidade E usar tudo E voltar pra casa A gente já vai ter Só duas roupinhas Pra usar com o bebê Então talvez eu compre Mais alguma coisinha Ou outra RN E aí com todo o resto Eu mantive esse número De oito né Então oito bores P Oito macacões P Oito calças P A maioria das roupas Que a gente comprou Foi de brechó O enxaval do Timóteo É todo de brechó De roupa que a gente herdou De outras pessoas De priminho De alguém assim E também Coisas que a gente ganhou De amigos né Mas via de regra É tudo de brechó Então eu comprei Bastante desses Borezinhos aqui né Comprei oito Como eu disse RN Esse bore aqui Eu vi na Renner Aí uma semana depois Eu vi no brechó né Então eu comprei Esses borezinhos Que tem essa Tem um nomezinho Disso aqui gente Mas que tem essa aberturinha Que dá pra você Passar o bebê né Sem que ele se incomode Muito Você pode abrir Isso aqui bem de boa E de botãozinho Todos de manga longa Porque não faz o menor sentido Eu ter bore de manga curta Se a criança vai nascer no friozão Aí macacão Me recomendaram muito Macacão de zíper né Pelos vídeos que eu vi aqui na internet Mas como eu disse A maioria das roupas do Timóteo A gente comprou em brechó A gente herdou de outras pessoas Se a gente fosse comprar Todos os macacões de zíper Ia sair muito caro Então o que a gente fez Foi comprar né Assim mesmo De botão Eu vi muita gente Que diz que super se vira bem Com esses de botão E eles são todos Desse tecido Eu não sei se o nome é plush Ou se é soft Mas eu acho que é plush São bem quentinhos Então a gente pretende usar A calça O bore E esse macacãozinho Aqui por cima E enrolar ele Bem né Vamos ver aí A quantidade de roupa certinho Porque também não pode Esquentar demais o bebê Que eu vi que dá Brotoeja Mas enfim Isso aqui foi tudo de brechó Gente Tudo de brechó E tá assim Numa qualidade Muito muito boa mesmo Né Eles viram o pezinho Ó A maioria Vira o pezinho Aqui Mas fica aqui Abertinho também Pra você usar Quando o bebê Crescer mais Então É isso que tem No nosso enxaval Vários macacões desse aqui Tanto o RN Como o P Aí os M É que são um pouquinho Menos quentes Mas via de regra São todos assim Mais quentinhos mesmo Esse aqui é bem quentinho E é de zíper Porque a gente Ganhou Então temos alguns Desses aqui Como eu disse Não tem nada Seguindo aqui Uma paleta de cores Porque foi tudo Coisa de brechó Ou herdada A gente comprou Essa calça aqui Por exemplo Aí tem várias Dessas calças Essas aqui são P E também vira o pezinho A gente comprou no brechó E eu acho que foi Cinco reais Essa daqui deve ter sido Um cinco reais também Ó São todas coisas Muito bonitinhas Gente Eu tô dizendo que a gente Comprou no brechó Que a gente herdou De outras pessoas Mas isso não quer dizer Que a gente Tem coisas de qualidade ruim Aqui só tem coisa Com uma qualidade boa Que estão no estado ali Razoável Bem razoável mesmo Mas a maioria Tá em excelente estado Porque bebê usa muito pouco Então Já fica essa dica aí Tem muita gente Que tem preconceito Com roupa usada Muito preconceito Com roupa de brechó Mas procura aí Os brechóis de bebê Na sua cidade Tem muita gente Que diz assim Ah mas não tem na minha cidade Gente Caxias do Sul Não é uma cidade enorme E tem Na sua Muito provavelmente Tem também Um cresci e perdi da vida Que eu não gostei muito Aqui do de Caxias Mas tem outros Né Se você é daqui de Caxias Eu indico muito O Baby Bazar E até Bazar de igreja Gente Eu comprei tanta coisa Num bazar de igreja Assim que só tinha Ai senhorinha E era tudo Dois Três reais Esse macacãozinho Aqui da Carters Eu comprei Num brechó De igreja Né Ele tem Zíper duplo Ele abre em cima E aqui embaixo E ele tá em excelente estado Eu comprei por três reais No bazar de uma paróquia Que tem perto da minha casa Então Esteja aberta E a essas possibilidades Né Às vezes a gente vê As pessoas comprando Tudo combinadinho E comprando Vários conjuntinhos Bonitinhos Sai da maternidade E mil coisas Gente A gente foi num brechó Em dois brechós Um dia Que foi depois do chá O dinheiro Que a gente ia gastar Comprando Um Dois No máximo Conjuntos de roupa Numa loja Numa Renner da vida A gente comprou Todas as roupas Que estavam faltando Então No brechó Né Então considerem aí Essa possibilidade A gente encontra Muita coisa boa Com tempo pra garimpar Com o coração disposto Também Gente Esse vídeo Deve ser assim O maior da história Desse canal Mas eu espero Que vocês tenham gostado Das dicas Fora isso O que a gente comprou Foi o berço A cômoda E a poltrona De amamentação Eu vou deixar Umas imagens Aqui passando Né Umas fotos Pra vocês verem A cômoda É da madeira madeira A gente comprou Pro nosso casamento As nossas coisas Ficavam nessa cômoda Agora a gente tá Com guarda roupa E o bebê tá com a cômoda A gente comprou o berço Na madeira madeira também E compramos a poltrona Numa lojinha Perto da nossa casa Ela não é uma poltrona De amamentação É uma poltrona Normal Mas confortável Vou comprar só um puffzinho Pra colocar os meus pés E já super resolveu A poltrona Foi menos de 400 reais Uma poltrona De amamentação É mil Mil e quinhentos Dois mil reais Então foi um super negócio Que a gente fez Mais uma vez Esteja aí Aberto As possibilidades Não é porque você viu A blogueira X Comprando na marca X Que você precisa da marca X Se você não pode Ter essa marca Né Então a gente comprou Estou amando a minha poltrona E eu acho que vai ser Muito útil E aí além disso A gente comprou O bebê conforto E o carrinho Do bebê A gente acredita Que vai usar muito O carrinho Principalmente pra andar aqui Pelas redondezas Tem um parque aqui perto A gente sempre vai pra lá Então a gente optou Por comprar O carrinho do bebê A gente comprou Da marca Cosco Que foi uma marca Que eu vi muita gente indicando Eu vou deixar uma foto Do carrinho aqui Não posso fazer um review Dizer se ele é bom Se ele é resistente Eu tô só pelo review Das outras pessoas E também pelo que eu achei dele Eu achei bonito E funcional Pequenininho Cabe, né No Uber A gente não tem carro Então bem no começo A gente vai continuar Andando de Uber Com o bebê conforto Colocando o carrinho No porta-malas Então acho que vai funcionar Bem pra gente Esse carrinho E esse bebê conforto De coisas que estão faltando A gente colocou aqui Só a babá eletrônica Tem algumas coisas De higiene Poucas, né Quem sabe a gente compre Mais algumas coisas RN Também Algumas roupinhas A gente também quer comprar Um tapetinho de atividades Pra deixar o bebê em cima Lá na sala E eu acho que tá faltando isso Tá faltando pouca coisa E algumas coisas minhas, né Pra eu levar Pra maternidade Mas fora isso Já tá tudo muito bem encaminhado Graças a Deus Esse vídeo ficou enorme Eu espero que ele não derrube O engajamento aqui O meu engajamento no YouTube Assistam esse vídeo Compartilhem com mamães aí Com gravidinhas, né Pra me ajudar Até o próximo vídeo Deus abençoe você E aí E aí E aí E aí E aí